Fala galera, tudo bem com vocês? Galera chegando aqui em casa e hoje né, a galerona aqui falando, comentando sobre um tal do dinheiro do Banco Central do Brasil que tá liberando um valor a receber. Então, eu vou entrar aqui no meu computador e vou fazer a pesquisa né, na verdade eu fiz a pesquisa mais cedo pelo celular e vi que a data de eu solicitar aí esse dinheiro hoje, mas só que não fala o valor. Então, resolvi gravar aqui, mostrar pra vocês, né, quem tiver curiosidade, quem ainda não solicitou, é bom que sabe como que é, né, e quem ainda não sabe que tem esse dinheiro pra receber, é bom ver nesse vídeo, é, fica sabendo, eu vou deixar o link, o site aqui pra você estar acessando e fazer sua pesquisa. Se sua data for hoje, já também, já entra no site aí, solicita tá, e vamos lá pro vídeo, vamos ver quanto que eu tenho pra receber aqui galera, tô curioso né, é, sei lá, minha expectativa é uns 20 reais, 50, 50, minha expectativa é 50 reais, não sei o que que eu larguei esquecido, que eu acho que mais do que 100 reais, eu não esquecer em banco não, eu cato tudo mesmo, então vamos ver como que funciona isso, que eu tô muito curioso, a expectativa é muita gente falando, a mídia toda falando, a internet toda tá comentando aí sobre essa restituição do Banco do Brasil, que tá devolvendo dinheiro, é, mas eu não tive informação, o que é que vai devolver, da onde que vai devolver, se é conta parada, ou se é consórcio, se é financiamento, compra de casa, compra de carro, não sei, vamos abrir aqui junto com vocês e ver, já deixa aquele like, pra fortalecer aí, o canal, se não for inscrito, estiver chegando agora aí, pelo título, por pesquisa, aleatório, se inscreva no canal, pra fortalecer, tá galera, assista mais vídeo meu, estamos juntos, vamos lá então, aí galera, ó, entrei aqui no site, do Banco Central do Brasil, tá, é este que tá aqui, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo também, pra, pra você estar acessando, bom, a data, né, é pra hoje, então você vai colocar o CPF seus, eu só vou esconder o meu CPF, isso aqui é pra fazer a consulta, tá, que a galera toda tá falando aí, que tem, que o Banco Central vai liberar esse dinheiro, eu quero ver se, se eu tenho alguma coisa, né, então vamos lá, vou digitar aqui, aí, aí galera, já tá, o, o meu CPF, a data de conhecimento, é o único que eles pede pra pesquisa, tá, vou acreditar aqui em consulta e vamos ver o que que vai dar, aqui deu, ó, consulta desejado com sucesso, e tá mandando entrar no sistema, até as 23h59, né, então tem horário, ó, então pra mim apareceu aqui, ó, que é pra dia 17, então é hoje, né, tô fazendo esse vídeo agora aqui pra vocês, tem muita gente comentando sobre dinheiro, então vou clicar aqui, acessar, os valores de receber, e vamos ver o que que ele vai pedir pra poder eu receber o meu dinheiro, aguardar que tá entrando, aí, ah, tá pedindo agora aqui a conta do GOV, tá, aí, se você não tiver essa conta do GOV, galera, vocês tem que criar, é fácil, como eu já tenho, eu só vou clicar aqui, entrar com o meu CPF e senha, e se vocês não tiver, vocês tem que criar, criar um cadastro aqui no GOV, senão não dá procedimento, tá, não consegue ir pra próxima etapa, então deixa eu digitar aqui, aí, galera, depois que você entrou com o seu login aí no GOV, ó, ele vai pedir essa, essa etapa aqui, ó, identificador, dita, pá, 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 aí autoriza, tem jeito? Aí, o termo de ciência aqui, vocês vão ler, eu não vou ler, tá, que ele tá falando que aqui os dados que apresentam o sistema são sigilosos, pá, né, como não tem nada aqui, eu vou aceitar o termo e vou prosseguir. Tá aí, galera, ó, dá até vontade de rir mesmo, viu? Tá aqui pra vocês verem, ó, a expectativa tanto desse dinheiro que diz que o Banco Central do Brasil ele tá devolvendo, aqui, ó, eu fiz mais por curiosidade, eu só tenho a receber 79 centavos referente a um consórcio que eu fiz em 2010, né, tá aqui o grupo, ó, do meu consórcio, tá a minha cota aqui, 1, 2, 3 e a sequência, 0, 5. É o recurso não procurado relativo ao grupo de consórcio encerrados. E aí, deixa nos comentários aí, galera, é, você que já fez a pesquisa, você que já consultou, que apareceu o valor, é, deixa nos comentários aí a cidade, né, o estado, a cidade e o valor que saiu pra vocês e o que vocês acham, tão achando disso aqui, entendeu? Que muita gente criou a expectativa de receber aí 200, 500 mil, né? Eu, praticamente, assim, pelo que eu li, eu gosto de ler muita coisa, de um assunto, assim, bem interessante, ainda mais pra fazer o vídeo aqui, né, eu logo vi que não ia chegar esse negócio tudo, que aonde que eu ia esquecer dinheiro, onde que eu ia esquecer 5 mil, 2 mil, né, algum canto aí, no banco que eu não ia sacar, então, vamos lá, vamos solicitar, é, tá perguntando, solicitar via instituição, não, não sei o que que é isso, então, vamos continuar aqui no meu vídeo, né, é, contados do valor a receber, aí não tem isso ainda, galera, ó, tem isso aqui ainda, não é mais fácil a ronda aqui perto de casa, eu não gasto 2 minutos a pé pra chegar na ronda aqui, aqui tem uma ronda, eu tenho que ou ligar pro 011 217 27 007, ou então usar esse e-mail aqui, ó, é, devolução, não, devolução, né, devolucal, que não tem acento, devalois, arroba ronda.com.br, nem automático é, nem automático é, porque não fez um pix pra já jogar sua chave aqui e receber na hora, 79 centavos, você acha que eu vou me dar o direito de sair, de abrir o e-mail, fazer uma solicitação pro e-mail, ou então fazer uma ligação por 79 centavos? Ah, me poupe, não vou não, galera, não vou não, tá, daqui, eu, foi mais por curiosidade mesmo, tá, a minha expectativa era um pouquinho a mais do que 79 centavos, né, eu vou printar essa tela aqui, tá, e, se eu clicar na solicitação, né, tá certo, eu vou printar essa tela aqui, porque os amigos aqui por perto não vão acreditar na hora que eu coloquei esse valor aqui, tá, ah, tem um hiperlink aqui no consórcio ronda, deixa ver o que vai dar, ah, a mesma coisa, ele te manda pra mesma coisa, gente, gente, tanta expectativa, a galera aí achando que ia receber dinheiro, montante, o meu 79 centavos, não esqueça, corre nos comentários aí, deixa aí, pra ver se você já consultou e quanto foi o seu valor, e fala o estado da cidade que você tá, que tá consultando. Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi curtinho, só mostrando aqui como que faz pra solicitar, talvez ainda não chegou a sua data, né, tiver curiosidade aí, então, galera, já que você chegou aqui no meu vídeo aí, aleatório, ou por pesquisa, né, por curiosidade, é, não custa nada, você já tá aqui no canal mesmo, não foi inscrito, clica aí, ó, é, inscreva-se, inscreva aí no meu canal, dá uma moralzinha aí, é, deixa like, comenta, assiste mais vídeo aí do meu canal, assista mais vídeo e, e é isso aí, não esqueça de comentar, vou ficando por aqui, decepcionado, 79 centavos ainda pra mim mandar e-mail e fazer ligação, vou não, então, tchau, tchau, e espero vocês no próximo vídeo, fui, tchau! E aí E aí E aí E aí Abertura